Bem, você viu na aula anterior que a gente conseguiu listar os campos, os tipos e outros atributos da nossa tabela chamada mercado, beleza? Ou melhor, nossa tabela chamada compras, né? Que faz parte do nosso banco de dados chamado mercado. Bom, a gente vai ver agora um comando, que é o comando insert, para a gente estar inserindo alguns itens em nossa tabela, tá? Veja que se eu der aqui um select, ou seja, tudo, from compras, ponto e vírgula para finalizar, select asterisco from compras. Veja que ele vai dizer aqui para mim que ela está empty, ou seja, ela está vazia. Não existe registro dentro da minha tabela chamada compras. Então, como eu faço para inserir um registro aqui no painel de linha de comando, mas que é lembrando que não vamos trabalhar jamais, pessoal, tá? Na nossa linha de produção, no nosso dia a dia de desenvolvimento, trabalhando desse formato aqui. Isso aqui não é produtivo, mas é interessante que a gente entenda os conceitos do banco de dados, tá? Então, aqui é o seguinte, como eu faço? Eu dou um comando chamado insert into, ou seja, agora eu preciso especificar o nome da tabela. Minha tabela é compras, tá? Agora eu abro o parênteses e coloco os nomes dos campos que eu vou estar inserindo nos registros. O primeiro é o nome, vírgula, data, vírgula, o descrical, que é a descrição, e o último, o valor, tá? Fecho o meu parênteses. Agora, tem mais um item aqui. Eu dou um values, tá? Dei um enter aqui sem ponto e vírgula, tá? Ele passa para a linha de baixo, tá? Eu dei um values, agora eu abro o parênteses e agora são os valores que eu vou estar inserindo na ordem correta dos campos, tá? Então, o primeiro que é o nome, lembrando que quando a gente vai trabalhar com strings no MySQL, eu tenho que inserir elas dentro de aspas, tá? Então, eu abro aspas e eu digito o que eu quero que vai no nome do cliente, ou seja, no campo nome. Eu vou chamar esse, eu vou digitar aqui, que é o José Manuel, tá? Eu fecho aspas, vírgula, o próximo campo agora, qual que é? O data, correto? O data, ele tem uma particularidade interessante. O MySQL, ele grava as datas no formato americano, ou seja, ele começa no ano, depois o mês, e depois o dia, tá? Então, quando a gente vai trabalhar no MySQL, lá na nossa aplicação, no Delphi, PHP, no C, em qualquer outra linguagem, ou até mesmo no Java, nós precisamos tratar o formato de inserção e de consulta dessas datas, tá? Como a gente está trabalhando aqui no MySQL puro, dentro do MySQL, a gente vai colocar a data no formato americano que ele aceita, ou seja, começando pelo ano, depois o mês, e depois o dia, tá? Então, eu abro aqui o meu aspas e eu coloco o ano, 2013, eu coloco um tracinho agora o mês, aqui no meu caso, que é o mês 8, 08, mais um tracinho, o dia que eu estou gravando essa aula agora, que é o dia 5, 05, e fecho a minha aspas, tá? Vírgula, o campo agora é o descrição, tá? Então, abro aqui a minha aspas e coloco a descrição, produto, vou colocar aqui, pacote de feijão, tá? Lembrando que aqui dentro, nos dados que eu estou gravando, eu posso usar caracteres especiais, tá? Eu fecho aqui as minhas aspas, vírgula, e agora o último campo aqui em cima, que no caso é o valor, né? O valor, eu não preciso colocar ele entre aspas, eu coloco direto, então eu coloco aqui, por exemplo, o pacote de feijão, eu vou falar que ele é 5, 5 só, falar que é 5 reais, vou fechar aqui o meu parênteses, tá? Ponto e vírgula para finalizar, enter para executar o comando. Vê o que ele deu para mim aqui, um query, ok, diz que foi afetado uma linha, tá? Agora é o seguinte, eu vou dar aqui um select, asterístico, ou seja, eu quero tudo, from, compras, ponto e vírgula para finalizar. Olha só o que ele me traz agora, ele me traz aqui nome, José Manuel, data, a data, ele me trouxe aqui. O descrição, pacote de feijão e o valor 5.00. Veja que ele trouxe para mim aqui o valor em dinheiro, de uma forma quase correta, tá? Lembrando que ainda faltam alguns tratamentos que a gente vai fazer lá, quando a gente estiver trabalhando em uma aplicação, beleza? Se eu quiser agora inserir mais alguns produtos, basta que eu continue fazendo esse processo. Eu vou inserir aqui mais um produto, tá? Então eu vou dar um insert, insert into na minha tabela de compras. compras, abro e fecho parênteses, ou melhor, abro parênteses, tá? E aqui eu começo a colocar os campos que eu quero. Eu tenho o campo, vamos dar uma olhada lá em cima, que é o campo nome, vírgula, data, vírgula, descrição, tá? Sem, acento, sem cedilha, vírgula, data, fecho o meu parênteses. Agora eu dou o values, tá? Ou seja, os valores que eu estou inserindo. Eu vou dar um enter aqui, sem ponto e vírgula, para ele baixar para a linha de baixo. E vou continuar aqui os comandos. Bom, eu dei aqui um insert into no nome, data, descrição, tá? Duplicado aqui os valores, tá, gente? Eu tenho aqui... Eu errei aqui no meu valor. Ele acabou ficando ali. Eu vou cancelar aqui a mequire, tá? Vou dar um ponto e vírgula para finalizar, ele vai dar um erro normal. Eu vou começar novamente. Eu vou dar um insert into, abro nome da tabela, compras, abro parênteses, campo nome, vírgula, data, vírgula, descrição. Descrição, vírgula, valor. Fecho parênteses. Coloco o values. Dar um enter aqui sem ponto e vírgula para baixar uma linha. E aqui eu abro mais um parênteses e começo a digitar aqui os meus valores. Lembrando que o nome eu coloco entre aspas. Então, beleza? Eu abro aspas e digito aqui o nome Carlos Souza, tá? E fecho a minha aspas. Coloco uma vírgula porque agora eu vou passar para um outro campo. O campo agora é a data, tá? A data, lembrando que a gente trabalha no formato do MySQL americano. Então, a gente vai colocar o ano, mês e o dia. Eu abro aqui a minha aspas, coloco o ano. Vou colocar aqui o ano 2013. Tracinho 08, que é o mês que eu estou atualmente. Coloco o 05, que é o dia. Fecho a minha aspas. Vírgula. E agora o próximo campo é a descrição. Eu abro a minha aspas e coloco a descrição. Pacote de biscoito recheado. Fecho meia aspas. Vírgula. E agora o campo de valor. O campo de valor. Agora eu vou dizer que esse meu biscoito recheado, ele custa 3.40. Fecho aqui o meu parênteses. Ponto e vírgula. Enter. Veio que ele deu para mim um query OK. Diz que foi afetada uma linha. Agora eu dou um select asterisco from compras. Ponto e vírgula para finalizar. Ele deu um erro porque eu errei novamente aqui no comando select, tá gente? Tem que tomar cuidado com isso aí. Então eu vou dar aqui um select asterisco from compras. O meu teclado, eu acho que ele deve estar falhando alguma tecla. Veja que agora ele me trouxe para mim aqui o nome. Dois registros. O primeiro José Carlos. As datas dele. O descrição. Veja só. De forma correta. E aqui o valor. Um custa 5 reais. O outro 3.40. E na próxima aula a gente vai dar mais algumas olhadas aqui. Depois a gente vai partir lá para o dbforge studio. Que é uma interface gráfica do MySQL. E a gente vai ver ali como é bem mais prático e fácil. E sem dúvida nenhuma produtivo usar um front-end para a gente trabalhar com o banco de dados. E aí E aí